Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Voltando ao slide que aliás eu apresentei hoje cedo Que é só para lembrar que a grande maioria das pessoas que usam drogas não desenvolve dependência Os índices são, a pior droga de todas é o tabaco Um terço de quem experimenta tabaco vai se tornar dependente Para todas as outras drogas esses índices são muito menores Por que eu estou lembrando isso? Porque toda vez que a gente fala em drogas ilícitas As pessoas tendem a nomear um indivíduo que usa uma droga ilícita como alguém que tem algum problema E uma das possibilidades é ele ser considerado um doente mental Próximo A guerra às drogas As guerras às drogas foi instituída na década de 70 Bastante impulsionada pelos Estados Unidos Que tinha como objetivo o tópico, o mundo livre de drogas Em fazer a redução da oferta, extinguir as drogas do mundo A abordagem de redução de demanda através de informações parciais e alarmistas Que se resumiriam ao famoso diga não as drogas Quais os problemas da guerra às drogas? A ineficácia é uma droga, é uma guerra aqui Uma droga O ato falho veio bem a calhar É uma droga mesmo E ela nunca teve crédito junto à população de usuários ou dependentes Próximo slide Em contrapartida à guerra às drogas A gente tem a redução de danos Que é uma política de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos De natureza biológica, social e econômica Do uso de drogas pautada no respeito ao indivíduo O próximo Então, quais são os pressupostos básicos da redução de danos? É uma alternativa de saúde pública Alternativa para os modelos moral, criminal e de doença Promove acessos a serviços de baixa exigência como uma alternativa Ações de baixo para cima Frequentemente as medidas de redução de danos Nascem dos próprios usuários E baseado no pragmatismo empático Ou seja, a sua capacidade A capacidade nossa, dos técnicos De ouvir o usuário de droga E saber a partir de uma empatia Com a vivência dele Você construir um projeto em cima disso O próximo Bom, exemplos de R&D A gente tem milhares A gente poderia ficar aqui meia hora falando Desde os programas de troca de seringa Que a gente já participou intensamente Quando a gente montou o PROAD Há 25 anos atrás, na universidade Tinha um contingente de usuários de drogas injetáveis A gente chegou a propor o primeiro programa de troca de seringas Feito por uma universidade Foi em paralelo com a Bahia A Bahia fez na mesma época O Tarcísio fez isso em Salvador E a gente fez isso na Unifesp Nós quase fomos presos Porque quando a gente começou Da seringa Para eles não se contaminarem pelo vírus Da AIDS Começaram a dizer que a gente estava estimulando o uso de drogas E até uma série de outras questões A gente tem um exemplo Que eu gosto de citar Que é a redução de danos Que as pessoas não reconhecem que seja redução de danos É essa lei De se você beber, não dirija Por que isso é redução de danos? Isso é um exemplo de redução de danos no álcool e na prevenção Por quê? Porque eu não estou falando para o indivíduo não beber Eu não estou interferindo no hábito dele Na relação dele com a bebida Eu estou apenas reduzindo os riscos decorrentes desse uso de álcool Então esse é um exemplo Se beber, não dirija De redução de danos na prevenção com o álcool Mas eu gostaria de colocar Alguns aspectos, por exemplo Na prevenção, no tratamento Da amplitude dessa questão Eu estava mencionando a guerra às drogas Por coincidência Em 1991 eu estava com um grupo de trabalho Da atual Senad Na época não era Senad Era o CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes A gente foi num grupo Coordenado pela Telva Barros Que muitos de vocês conhecem E a gente estava vendo programas de prevenção nos Estados Unidos E naquela época, em 1991 Justamente o governo americano Já tinha 15 anos de guerra às drogas Tinha investido mais de 20 bilhões de dólares nessa guerra às drogas E eles contrataram um escritório americano Para fazer a avaliação da eficácia desse programa Nos 51 estados americanos Depois de um ano de trabalho desse grupo de pesquisadores Chefeados pelo Michael Klitschner A conclusão foi de que esses 20 bilhões de dólares De 15 anos foram jogados pelo ralo A eficácia foi nula Para piorar A guerra às drogas até estimulou a curiosidade E aumentou o consumo Por uma parcela de adolescentes Então, constatada a ineficácia desse programa Se supunha que haveria toda uma reforma Não, não houve reforma na época Se continuou com o programa de guerra às drogas nos Estados Unidos Agora, muito recentemente A partir da visão do Obama Saída do Bush Que se começou a questionar E se mudar esses paradigmas Pior O Brasil Depois dessa avaliação da eficácia nula Importou esse programa de guerra às drogas E a gente teve que conviver com essa guerra às drogas Que era algo que a gente já sabia que não funcionava A questão de jovens em situação de rua Essa questão do que a gente vai abordar Em 1994 Foi quando, pela primeira vez A minha equipe lá da universidade A gente resolveu ir para as ruas Para fazer o primeiro trabalho nosso Com crianças e adolescentes Em situação de rua Claro, imbuídos daquela história Nossa, eles estão usando muitas drogas O que é isso? Crianças, jovens usando drogas Vamos tirar essa população das drogas Aquela missão messiânica Bom Foi um desastre o que aconteceu com a gente Com a equipe Porque o discurso daqueles jovens Fez a gente ter que rever tudo o que a gente pensava Sobre o assunto E eu sempre cito nas minhas palestras Uma das falas de uma menina Que para mim foi muito impactante Era uma menina de 12 anos Que eu estava conversando com ela Entrevistando ela Menina de rua Perguntando sobre o uso dela de drogas E ela vira para mim e fala assim Olha tio Eu uso sim Mas sabe Eu nem gosto muito O problema É que eu para sobreviver Eu preciso me prostituir Para eu conseguir ter uma relação sexual com o adulto Só se eu tomar uma droga Se não dói muito Gente Vocês acham que drogas Era o problema dessa menina? Você acha que eu ia tirar A droga da vida dessa menina? A droga não era o problema dela Para ela a droga era a solução Então a gente teve que fazer Uma completa remodelação Das nossas concepções A respeito disso Ou seja A partir do momento Onde se entende A função da droga Nos diversos grupos Questão de tratamento Também tem um exemplo Que uma vez Uma família de classe média Me procurou Dizendo Olha a gente tem um filho adolescente Ele é drogado Ele é dependente de maconha E a gente internou ele No hospital psiquiátrico A gente queria que o senhor cuidasse dele Eu fui avaliar o menino No hospital psiquiátrico E eu descubro Que era um menino de 17 anos Muito bem Muito bem relacionado Com bom desempenho escolar Que usava um baseado de maconha A cada 15 dias E esse era o drogado da família E daí Tirando a história dessa família Eu descubro que o irmão dele Um ano mais velho Chegava em casa Completamente bêbado Três vezes por semana E a família achava Que o menino Era muito precoce Muito bem desenvolvido Muito sociável Não identificando Que a dependência Estava no irmão E não naquele usuário Ocasional de maconha Ou seja O peso do proibicionismo Fica bem expresso Nessa história De como As pessoas Vêem Esse uso de droga E os absurdos Que são cometidos Aquela história Do famoso filme Do Rodrigo Santoro De Bicho de Sete Cabeças Aquilo lá não é ficção Aquilo é o cotidiano Da nossa realidade Em cima Dessa política Proibicionista Com relação As populações Desfavorecidas Isso é outro problema Muito sério No tempo que a gente Trabalhava com AIDS Eu trabalhei bastante Com prevenção de AIDS No tempo que a AIDS Era uma grande epidemia Que matava Em pouco tempo E a gente não conhecia Direito Não sabia o que fazer A gente tinha demanda Da urgência Da mudança De comportamento A gente se apoiou Muito nos trabalhos Sobretudo Nos trabalhos americanos Que tratavam Que eles chamavam De hidden populations Populações escondidas Que a gente chama De populações De difícil acesso Ou de populações Desfavorecidas E hoje em dia Olhando para Cracolândia Eu acho que o melhor termo Seria populações Indesejáveis Porque é isso Que acaba acontecendo Lamentavelmente Indesejáveis Por uma série De motivos Uma série de ações Que foram feitas Na Cracolândia Recentemente A gente vê isso No Brasil inteiro Eu acompanhei Mais perto de São Paulo Eu estou desenvolvendo Há um ano e meio Um trabalho Na Cracolândia No centro de São Paulo Praça da Sé E eu tenho vivido isso Muito intensamente E essa população Essa população Ela Existe uma Inversão De uma lógica Que eu acho Muito perversa Que é feita Pelas autoridades É atribuído A droga Essa situação De miséria social Em que eles vivem Ou seja Eles estão assim Eles são uma população Indesejável Ou desfavorecida Estão na Cracolândia Por causa das drogas Isso não é verdade Eles são pessoas Que não tem acesso A educação A saúde Não tem acesso A moradia Eles foram privados Da sua cidadania São indigentes São verdadeiros zumbis É claro Que essa situação De miserabilidade É um prato cheio Para as drogas Crescerem Então droga Não é causa Isso é consequência Então em cima Desse tipo de trabalho Que eu tenho Vivenciado Na Cracolândia Eu vejo Que o meu conhecimento A respeito De tratamento De medicina De conhecimento De drogas Não vale quase nada Porque isso É um pedacinho Do trabalho O grande trabalho É de uma outra esfera Na qual eu me sinto Muito pouco Competente Para trabalhar Ou seja Essa esfera Mais da educação Da saúde global Da dependência química E da restituição Da restituição Da dignidade Dessas pessoas Isso sem lembrar Sem esquecer Do primeiro slide meu Você não pode tomar O uso de uma droga Ilícita Como um problema Em si Isso é muito feito Isso é feito Em todos os momentos Da história da humanidade A gente vê isso As pessoas se incomodam Com o efeito prazeroso As pessoas sempre falam De drogas Mas as pessoas evitam De falar do prazer Quando na verdade Esse é o mote principal Por que que alguém Procura uma droga? Alguém que está Procura de prazer Essa questão Do hedonismo É muito importante Mas quem tem Essa procura Tem poucas alternativas A religião Vai chamar eles De pecadores A lei Vai chamar eles De criminosos E a medicina Vai chamar eles De doentes mentais Então não existe Um status De respeito A cidadania A individualidade E ao direito Do usuário De droga Pra completar Esse desastre Total Eu chamaria atenção Pra esse absurdo Que tem sido Que tem sido Feito em todo o país Sobre as internações Compulsórias É uma intervenção De alto custo Tem o centro Em São Paulo Que até a gestão Anterior da prefeitura Pagava Pra esse hospital Que chama Saíd Pagava 22 mil reais Por mês Por paciente Cofres públicos Pagando esse dinheiro Para internação Involuntária Dessas pessoas Em situação de rua Que nem sequer Seis eram dependentes Uma intervenção Uma intervenção Com altíssimo custo E com baixíssima eficácia Porque mais de 90% Recai Um mês depois Da internação Por que que se mantém? Por que que se Isso é lançado Até a guisa De política pública Algo ineficaz E de alto custo Eu só tenho Uma explicação Para isso Essas pessoas Em situação de rua Agora tem um papel Eles são mercadoria Mercadoria De alto lucro Então tem muita gente Lucrando com isso O próximo slide Já estou terminando Bom, só para terminar Lembrar algumas falas Que eu acho que são importantes Com relação aos usos de droga Da pele para dentro Soberania do indivíduo Ou seja, qual é o direito Que o Estado tem De ter uma ingerência Na minha vida pessoal Próximo O segundo é um do Gabeira Tem algo no meio aí Mas uma interferência É um antivírus Não é o vírus O Gabeira falou em 2000 Ser vítima não é crime Ou seja, você não pode ser criminalizado Por algo que não envolve uma vítima E finalmente o ex-presidente americano Jimmy Carter Fala que As penas contra o uso de uma droga Não podem ser mais danosas ao indivíduo Que o uso da droga propriamente dito Obrigado pela atenção Muito obrigada Doutor D'Artil Xavier Parabéns Por tudo que tem feito Na comunidade científica Nas políticas públicas Vamos lá